Eu tô aqui com o Paulo, ele que é vendedor aqui no Calçadão, muito conhecido. Paulo, amanhã o Brasil joga pela Coca-Cola para garantir vaga nas semifinais. Como é que você acha que vai ser o jogo amanhã e qual placar você aposta para o grande desafio de amanhã? Eles vão ter que jogar igual fizeram naquele segundo tempo, né? Quando jogaram no segundo tempo naquela partida, o Brasil mesmo se jogou, né? Trabalhou direitinho e eu aposto que vai ser 2x1 com o Brasil. Ok. Obrigado, Paulo.